Oi, eu sou o Coutinho. Ah, moleque, tá brincando, né? E eu, mano, tô namorando uma garota diferente agora, de cabelo roxo. Tá que nem a Ravena, menina. O vídeo de hoje, meu parceiro, se liga só. Ela bagaçou meu irmãozinho na águia do deserto. Se tornou o vídeo mais famoso aqui do canal nos últimos três meses. Mano, hoje é revanche. Ela bagou, meu irmãozinho, eu vou fazer a vingança aqui. Eu vou x1 contra ela só na deserto, família. Esse x1 aqui só de deserto, você nunca viu aqui no canal, hein, doidão? Então, deixa o likezão aí e bora pro x1. Você não vai aguentar, você não vai aguentar. Vai começar por aí, família. Vou bagaçar ela mesmo sem dó e sem piedade, mano. Mano, você mexeu com o meu irmãozinho, você acabou com o meu irmãozinho. O ouro não tá pegando, não vai dar pra comprar a deserto de primeiro. Então compra a M500, beleza? Mas agora vamos bagaçar, família. Vamos bagaçar aqui, vamos ver quem é o melhor na pistola, né? Bagaçou meu irmãozinho, bateu no meu irmãozinho, magoou o menino, coitado. Magou. E agora eu tô aqui pra vingar, família. Tô aqui pra vingar, fazer a vingança. Não tem gelo, não tem nada aqui pra primeira rodada que o ouro não foi. Mas mesmo assim, menino, o couto vai pra cima com tudo. O menino é bom, é bonito, é espelho. Ih, passou ali, ó, passou ali, ó. Ó, ó. Ó, eu vou bagaçar, vou castigar, vou castigar. Calma aí, ó. Pior que ela é boa, família. Mas eu sou melhor. Tá. Eu não sei jogar de M500. Pou! Ai, coitinha, pelão. Vamos ver então na deserto, então. Mano, mexeu com o meu irmãozinho, chamou ele de boot. Na cara dura e achou que eu não ia fazer nada. Achou que ia deixar bater no meu irmãozinho assim. Eu vou te vingar agora, meu garoto. Agora, se liga só. Qual é o seu time? Team Coutinho ou Team Bolinha? Tá ligado, né, Coutinho? Toda vez que todo mundo torce pro Team Bolinha, aí acaba se decepcionando, né? Então torce pro menino e o couto aí, pô. Torce pro menino e o couto aí, que o menino não tá insano. Corre agora, meu menino, ó. Pegou, puxou. Pou! Quer ver eu matar o urubu? Pou! Ah, não, família. Pera aí, pera aí. Ó, ó. Ai, não clica, galera. Muito facinho. Ai. Mano, não, tá desafiando, né? Acha que tá fofo, acha que tá bom. Então, beleza, então. Não, pera aí, famílio, deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira aqui agora. Pera aí, dá aquela estralada de dedo aqui, ó. Ó, agora, meu garoto. Agora, ó, agora, ó. Vai ficar bom agora. Nossa senhora. Agora vai ficar bom agora. Vamos lá, que agora vai ficar bonito os negócios do menino couto, rapaz. Ih, não comprei gelo, não. Não tem gelo. Ah, não, famílio. Tô sem gelo. Agora, mas vou sem gelo mesmo. Mas vou sem gelo mesmo que eu vou extravasar. Vou bagaçar. É bom que eu fico estrafando. É bom que eu fico estrafando aqui, ó. Ó. Tomou já. Tomou já 67. Tomou. Tá brincando, né? Estourei, mano. Mano, agora vou fazer... Não, agora vou fazer a jogada incrível agora. Se liga. Tá curtindo o vídeo aí? Deixa o likezão, beleza? Ó, se inscreve no meu canal de lives, que é arroba... Que é arroba sercoutintv. Aí, meu Instagram. Toda vez eu erro isso. Meu Instagram é arroba sercoutintv. Me segue lá. E se inscreve também... Se inscreve também, família. No meu canal de lives, mano. Que é o menino couto, mano. Tá aparecendo aí na tela aí, ó. Se inscreve lá. Menino couto, faço live lá quase todo dia, tá ligado? Pagaçando, jogando, insanamente insano. Ih, tá aqui na lateral. Tá aqui na lateral. Vai tomar, ó. Tá aqui, a menina. A menina tá aqui, ó. Vai tomar só uma. Quer ver eu matar o urubu? Pou! Quer ver eu matar o urubu? Pou! Quer ver eu matar o urubu? Pou! Ah, não, família. Ah, tá difícil. Tá difícil aqui, menino couto. Tá indo pra cima com tudo. Vai pegar, vai, vai. Pou! Caraca! Tá bugando, pulando. Vai chorar. Ai, couto, telão. Mexeu com o meu irmãozinho? A vingança nunca é plena. Mata a namorada? E aí, veneno? Olha o ganso. Mano, que capa linda, hein, família? Que capa linda. Ó, ó. Ó, ó. O capa aí na tua casa. Ai, que cagada, velho. Que cagada, mano. Agora eu vou dar mais um capão bonito daquele, família. O capa do canguru sem perna. A gente tô replayando o capa do canguru sem perna aí. Vai pegar, vai, vai. Pou! Vai lá, meu parceiro, menino couto. Vai dar mais um capão daquele lá, hein, família? Capa do canguru sem perna, mano. Ó, o bagulho é insano. Treinamento insano do menino couto. Ó, já me fica só esperando ali, ó, criança. Fica só esperando. Vai tomar agora, ó. Nossa! Mas eu caí. Ai, eu vou cair. Mano, que cagada. Eu caí deitado lá embaixo. Cagada não, isso aqui é a jogabilidade. Ah, então tá frontosa, então. Mano, você bagaçou, meu irmão. Mas não vai me bagaçar assim, não. Calma aí, que menino couto, mano. Tava só aquecendo. Sai daí do negativo aí, mano. Só não é negativo, família. Isso aí é vantajinha. Isso aí é vantajinha, menina. Mas não é vantajinha, não. Pegou. Quer ver eu matar o urubu? Pou! Familipe, vai tomar. Vai chorar. Mano, mas tem uma minhoca aqui, família. Meu Deus do céu. Quer ver eu matar o urubu? Pou! Mano, não funciona meu meme, família. De matar o urubu pra matar ela, velho. Ih, caraca. Ih, peitão. Familipe. Ah, mano. Não, deixa eu rir lá, deixa eu rir lá. Ah! Nossa, família. Ah, peitodona, família. Meu Deus do céu. Me sentou o peito, família. Nossa senhora. Eu ia trancar o lugar lá, mas eu não tranquei não. Senhora vai ficar chorando. Ia ficar lá. Ah, vai chorar. Ah, vai chorar. Quer ver eu matar o urubu? Pou! Pegou a vantajinha do carro ali, né, gente? É, vantajinha do carro aqui, meu garoto. O que é menino? O que é capudo, rapaz? Aqui é a sua capa, rapaz. Ave marido. Bagaçou meu irmãozinho e falou assim. Você não clica, Arthur. Eu falei, beleza. Eu fiquei só observando, família. Eu falei, vou me vingar. Agora eu tô aqui pra grande vingança. Menino coutou a lenda. 4x3, mano. Mas se bem que ela tá jogando bem, família. Eu tô jogando direitinho, né? Porque ela bagaçou meu irmão, não. Mas tá jogando direitinho. Ela fez três killzão, mano. Só na deserta ela bagaça, mano. Mas se eu pegar outra arma, meu amigo, eu bagaça também. Se eu pegar outra arma, eu bagaça também, família. Sabe por quê? Porque o Coutinho TV tá na evolução. Coutinho TV tá insano. Mas não movimenta muito, né? Mas tá aqui na evolução insano. Ai, né, capudo não, menino. Ave marido, doido. Quer ver eu matar o urubu? Pou! Ai... Tomou. Olha... Tomou. Ó, ó, ó. Nossa. Quarta, quarta, tá capuda demais. Filha da mãe! Tá disputadão, tá disputadão. Menino, o corpo vai pra cima com tudo. Vou cantar. Eu vou cantar aquela música insana pra vocês, ó. Hoje eu tô tipo Coutinho TV. Bota a cara pra tu ver, vai. Bota a cara pra tu ver, vai. Ó, ó. Eita, peraí, não peguei a arma, não. Oxi, bota a cara. Não, agora peguei. Deixa eu grá. Só peidão. Ó, ó. Meu Deus do céu. Vai tomar suco agora, vai tomar suco. É zoeira, é zoeira, é zoeira. É zoeira, tá me brincando. Familiation. Eu tava só brincando, não vale suco, família. Só vale a deserta, vale suco também ou não? Não. Olha. Olha, Familiation. Olha, mano. Vai tomar agora, ó. Hum, vai rilar, não. Vai rilar, não, garoto. Mano, que raiva, velho. Eu gastei todos os meus skins. Agora eu tô muito peito, meu Deus. Eu tô peito. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Ha, ha. Ave, mara, eu doido. Vamos lá, Familiation. Vamos bagaçar, ó. O Menino Couto aqui, ó. Pegou aqui, ó. Eita, doidão. A lenda tá online. A lenda tá insana. Pegou o Menino Couto. Ó, o menino é bom. O menino é insano. O menino é capudo. Pegou aqui, ó. Pou. Quer ver eu matar o urubu? Pou. Olha, Familiation. Pegou. Pou. Pou. Deixa eu dar uma rilada aqui, né, Família? Que a menina tá peituda. Ah, a menina tá dando muito peito a ela. Ave Maria. Vou vingar minha irmãozinha agora. Ó, agora eu vingo ele. Agora eu vingo ele, ó. Amor. Mano, podia ter morrido as outras vezes. Nossa Senhora. Ó. Mano, do céu. Tá disputando aqui. Ó. É a Familiation. Familiation. Ó. 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 Opa, opa, opa. Tá chorando? Vai chorar. Ah, tá meia dona? Tá meia dona ou não tá meia dona? O menino couto, Família. Ele só deu o peitão. Mas tá indo pra cima com tudo agora. Não vai deixar rilada não. Vai deixar rilada não. Ai. Ó, tá segurando o dedo. Tá segurando o dedo dela, Família. Tá dando uma distância pra perder a capa. Pegar a distância é boa, porque ela só sabe dar a capa na distância assim, Família. Ó. Ó. Vai chorar. Vai chorar. Nossa, Família deixando. Mano, como assim? Não tá encaixando no capa. Não tá encaixando no capa nem no peito. Errou. Ó, menino couto a lenda. Pega a move, Família. Pega a move. Mano, não contou. Deu 200 e pouco e não contou. Eita. Será que isso é verdade? Será que é verdade isso aqui? Ai, peraí. Ah, entrou no garoto. Vai tomar agora só o peitão pra morrer. Nossa, mano. Mais um peito e morro. Meu Deus, meu tiro não tá saindo, velho. Minha arma tá sem bala. Só pode. Nossa, meu irmão. Agora é o rei dos peitos, velho. Filho da mãe. Mais um tiro. Ah! Como assim? Que ódio. Caraca, eu tentei dar peito de tanto jeito. Não tava indo, mano. Não cobre. Tomou palavrãozão. Caraca, cara. Não, sério. Eu fiquei com muito olho, velho. Bateu no meu irmãozinho. Magoou ele. Só deu capa nele de deserto. Quero ver que o pai é aqui, ó. O pai castiga, Família. É a vingança. Vamos lá, Família. Agora eu vou humilhar. Vou humilhar. Humilhando, humilha. Família, eu vou humilhar. Vou humilhar. E no couto? Ó, humilhação. Humilhando agora, Família. Ó, humilhando, ó. Ó. Humilhando, Família. Humilhando. Humilhando. Ó, ó, ó. Humilhação agora. Humilhação agora, ó. Ó, humilhação, humilhação. Ai, mas tem duas minhoca aqui agora, Família. Meu Deus do céu. Ave Maria do... Ave Maria. Deixa eu ajeitar o fone de ouvido aqui. Não tô nem ouvindo direito. Família, acho que vou finalizar no soco, hein. Vou finalizar no soco, hein. Ó. Ih, ó. Coixinha, Família. Olha a coixinha. Dá cara pra você ver, dá cara. Eu sei o que eu tinha que ver, vai. Dá cara pra tu ver, vai. Ó, ó, ó. Não vou ir de perto, Link. De perto ela não é muito boa, não. Eita, vai correr, vai chorar. Vai chorar, vai chorar. Ah, mano. Vapô! Família, deixa o likezão do vídeo aí. Foi insanamente insano. Se inscreve no canal. Estamos rumo a um milhão. Deixa o likezão pra nós aí, beleza? E eu bagacei ela. Vai, tá vendo? Vinguei meu irmãozinho. Porque você foi da alma de... Ah, eu sou boa na águia. Bagaceou meu irmãozinho. Meu irmãozinho veio chorando pra mim. Eu falei assim, calma, meu irmão. Vou te vingar. E vinguei. Ah, moleque. Tá brincando, né, Família? Eu fui! Tfrei! T Munho caos mais! Obrigado.